Oi gente, está começando mais um programa na medida aqui na Ricos TV e agora nós temos uma novidade para vocês, estamos de casa nova, nós estamos agora na academia Body Club Fitness. Para você que não sabe, a academia Body Club Fitness fica na Raul Veiga, aqui no centro, número 65, próximo à prefeitura, aqui do ladinho da prefeitura. E é uma academia super alegre, super divertida, com muitos alunos empolgados para fazer atividade, uma academia de muita tradição na cidade há mais de 14 anos, arrasando aqui em Cabo Frio. E no programa de hoje, nós estaremos falando sobre emagrecimento, esse assunto tão discutido, tão abordado, tão falado, tão comentado hoje em dia. Hoje em dia não, na verdade sempre, né? E para isso, nós estivemos com nossa consultora, a nutricionista Flávia Junqueira, que vai estar falando um pouquinho sobre alimentos industrializados, alimentos considerados orgânicos, alimentos saudáveis, alimentos que a gente busca no nosso dia a dia para estar alcançando esse emagrecimento. Além disso, nós vamos estar mostrando para vocês hoje ainda no nosso programa, algumas aulas aeróbicas, algumas atividades físicas que as pessoas procuram para buscar esse emagrecimento de forma mais saudável. E além disso, você sabe, o nosso programa sempre encerra com o quadro Dança Comigo, para a gente saco de tudo e levantar a poeira. Vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda E agora vem comigo, que o programa Na Medida está só começando. E para começar, vamos falar logo com a nossa consultora, a nutricionista Flávia Junqueira, para ver o que ela tem a nos falar sobre o processo de alimentação no emagrecimento. Os cinco piores alimentos que a gente deve realmente retirar da nossa vida, em primeiro lugar eu coloco sempre o refrigerante, porque além da quantidade de produto químico que ele tem, ele é puro açúcar. Margarina, riquíssimo em gordura trans. O nosso colesterol vai lá nas alturas e normalmente a maioria das pessoas que fazem uso da margarina é diariamente. Então, por isso, por esse motivo, é que aumenta o colesterol. O próprio açúcar. A gente deveria estar fazendo a troca do açúcar refinado pelo açúcar orgânico, ou açúcar demerara, ou até mesmo adoçante. Hoje em dia tem a sucralose, tem o estévia, o xilitol, que são bem melhores, são saudáveis, não traz riscos para a nossa saúde. Suco de caixinha é um veneno. Além da quantidade de açúcar que tem nele, ele ainda é riquíssimo em sódio. Então, a quantidade grande de sal no nosso organismo pode levar a gente a ter uma hipertensão. A gente pode tirar o suco de caixinha e colocar no lugar o suco da fruta natural, que é o ideal que a gente faça. O arroz é um carboidrato riquíssimo em açúcar, que está na nossa rotina, no nosso dia a dia. E a quantidade de açúcar dele vai direto para o nosso organismo e isso se transforma em gordura para o nosso corpo. Gente, é só a gente fazer trocas saudáveis. Saindo da parte de carboidrato, do açúcar refinado, e a gente está colocando carboidrato complexo, que são os alimentos integrais. Além deles terem fibra, ele te dá uma saciedade que evita que você tenha fome toda hora. Então, assim, para a gente estar substituindo até o arroz, a gente pode substituir ele pelo arroz integral, macarrão integral. E lembrando sempre que é importantíssimo a gente saber que sempre consumir apenas um carboidrato em cada refeição, nunca mais um carboidrato. Então, a gente nunca deve misturar mais de um carboidrato na mesma refeição. O que seria isso? Quando a gente resolver comer o arroz, a gente vai comer o arroz sem o macarrão, sem a batata, sem o purezinho. Ah, hoje eu quero comer farofa. Tudo bem, pode comer a farofa, mas não coloque o arroz, o macarrão, o purê. Então, isso é você estar comendo um carboidrato na refeição. Eu trabalho com a reeducação alimentar, porque para mim, realmente, dieta que funciona é fazendo a reeducação alimentar, que eu não chamo nem de dieta, né? Eu falo que é um programa alimentar. A pessoa, ela leva isso para a vida, né? O que a gente tem que fazer primeiro? Reeducar a mente. A gente ter consciência que a gente pode comer de tudo, só que na quantidade correta, né? Porque o que acontece hoje em dia é que a maioria das pessoas, né? Por ter vida corrida, trabalhar o dia inteiro, elas acabam fazendo poucas refeições. E quando vão fazer as refeições, elas fazem aquelas refeições enormes, né? Aquelas montanhas. Então, isso realmente faz com que o indivíduo engorde, entendeu? Porque ele fica horas sem se alimentar, então ele deixa o metabolismo dele mais lento. E quando ele vai comer, ele come aquela quantidade grande. E aí, o que vai acontecer? Como o seu metabolismo está lento, né? Aquela quantidade grande de comida que ele comeu ficou armazenada ali, né? Na sua circunferência abdominal. Então, isso faz com que passando dia após dia, fazendo sempre isso, né? O seu metabolismo lento, ele vai estar fazendo com que você comece a ficar estufado, né? Então, assim, a reeducação alimentar, ela feita corretamente, a pessoa consegue sim levar para a vida. E lembrando sempre que reeducação alimentar é de segunda a segunda. Então, não adianta a pessoa estar fazendo tudo certinho durante a semana e chegar no final de semana, por exemplo, querer comer tudo que vem pela frente. Porque tudo que ela fez durante a semana, ela vai ganhar no final de semana. Então, assim, ao invés de ela estar perdendo peso, ela também não vai estar ganhando. Mas ela vai estar mantendo. Então, se ela quer perder, já foi embora tudo que ela fez no final de semana. Dieta radical demais, dieta restrita. Hoje em dia tem dieta da sopa, dieta da proteína, dieta da lua. Elas funcionam? Sim. Mas naquele tempo de uma semana a dez dias. Porque ninguém, né? É muito difícil você encontrar um indivíduo que consiga levar essas dietas radicais demais para a vida. Normalmente você leva, como eu disse, na primeira semana, nos dez dias. E depois você fica realmente extremamente estressado, de saco cheio, né? Cansado daquilo. Porque você praticamente tira tudo da sua alimentação. E tira também o carboidrato. Que é ele que te fornece energia para aguentar o dia a dia, as horas de trabalho. Então, quando você tira completamente o carboidrato, você se sente, sim, mais cansado. Você fica estressado, fica ansioso. Isso não é legal. Então, o ideal realmente é a pessoa fazer uma reeducação alimentar. Lembrando sempre que até mesmo com a reeducação alimentar, ela é feita, né? O programa alimentar, ele tem que ser individualizado. Nunca a dieta de um, né? De uma pessoa, do seu amigo, vai servir para você. Pode até servir naqueles primeiros dias. Depois é diferente. Cada corpo reage de uma forma diferente. Cada indivíduo precisa de uma quantidade de caloria, de proteína, de lipídio, né? De carboidrato diferente do outro. Então, assim, todo programa alimentar, ele deve ser individualizado. É, realmente, nós temos que tomar muito cuidado com essas dietas milagrosas que nos prometem perder peso de maneira fáceis desse jeito, né, gente? E, falando nisso, agora nós vamos estrear um quadro novo. O quadro Você Sabia? Que vai abordar temas para tirar dúvidas como essa. Você sabia que a ortorexia, assim como a anorexia, a bulimia, é uma doença psicológica originada de pessoas que têm concursão por fazer dietas. Pessoas com ortorexia não conseguem ter uma vida comum, não conseguem delgustar de produtos e alimentos comuns e vivem em completas restrições. Devemos estar sempre ligados em pessoas que fazem dietas severas por longos períodos de tempo. Pois a gente tem que dar devida importância a esses quadros psicológicos. Pois os casos mais graves podem levar a depressões e até quadros de suicídio. E, para encerrar o bloco, o Na Medida Agora vai falar sobre a diferença entre alimentos industrializados e alimentos saudáveis de verdade. Vamos conferir? Manter uma alimentação saudável pode ser um grande desafio na vida dos brasileiros. Muitas vezes a correria do dia a dia e maus hábitos alimentares impedem a criatividade e a variedade na hora de preparar e escolher alimentos. Com a mudança de hábitos alimentares, o que se vê é a perda de bons hábitos e a adoção de alimentos e costumes que afetam cada vez mais a saúde da população. Apesar do consumo de frutas e verduras ter obtido um leve aumento na mesa do brasileiro, ainda predomina o consumo excessivo de carne, alimentos altamente calóricos, ricos em gordura e semiprontos. E, para piorar, os brasileiros têm se exercitado menos. Outro hábito prejudicial é o consumo de doces e bebidas com alto teor de açúcar, como refrigerantes, sucos artificiais, principalmente entre os jovens. Resultado desses maus hábitos são séries de doenças causadas ou pelo excesso de alimento ou pela deficiência alimentar, ou até mesmo pela correria diária combinada com a má alimentação. Problemas digestivos e doenças cardíacas são resultados cada vez mais frequentes devido à indisciplina alimentar. Portanto, tente diminuir o consumo de carne vermelha e obter proteínas através de fontes alternativas, como legumes, cereais e outros produtos vegetais. Procure valorizar a comida caseira. Combine, crie novos sabores. Ao comer fora de casa, atente-se ao modo de preparo e aos ingredientes usados. Prefira alimentos grelhados, cozidos e ao forno. Lembre-se que legumes, verduras e grãos também fazem parte de uma boa alimentação. Prefira sucos de fruta e reduza o consumo de refrigerantes, sucos artificiais e bebidas alcoólicas. Beba mais água, além de hidratar o corpo, ajuda a prevenir doenças e mantém uma aparência saudável. O processo de mudança de hábito alimentar exige o conhecimento do seu corpo e o desejo de mudar e de entender o motivo dessa mudança. Não é simplesmente uma questão estética de estar acima do peso, e sim uma questão de saúde. E aí você aí no sofá, tá pensando em dar aquele tapa no visual? Quer presentear com qualidade e preço? Quer saber onde estão as melhores promoções? Só aqui na Ricos TV Shop, você encontra qualidade, variedade, desconto todo dia. E as melhores marcas, tá esperando o quê? Vem pra Ricos TV Shop, se liguem e corra! Oferta é a nossa praia! Tudo posso naquele que me fortalece. Silvio Andrade apresenta a história de mulheres vitoriosas. Viva a vida, mulher! Olá, gente! Eu sou Silvio Andrade e quero convidar você para estar comigo no programa Viva a Vida Mulher, aqui na Ricos TV. Viva a Vida Mulher. Viva a Vida Mulher. Dias Mulher. Viva a Vida Mulher. Olá, meus amigos da Ricos TV. Pra quem não me conhece, eu sou a Renata Cristiane do portal RC24H. E eu estou aqui para avisar a vocês que eu e a Ricos TV estaremos juntos com o programa RC24H aqui no Canal 6. De segunda a sexta-feira, de 10h15 da manhã até às 11h15, a gente se fala. Eu, você e a Ricos TV contando todas as novidades. Aguarde! Somos a Ricos TV, a primeira TV multiplataforma da região dos lagos. A TV que vai estar na palma da mão, na ponta dos dedos e ao alcance de todos. Ricos TV, a melhor programação pra você. O Na Medida está de volta, galera. E depois de ver todo esse processo da alimentação, toda a parte alimentar, com dicas com a nossa consultora, vimos a parte da praticidade do dia a dia, eu trouxe pra vocês agora a parte física. Nós vamos conhecer agora duas modalidades, duas das mais procuradas nas academias. Inclusive, essas aulas tem aqui na Body Club Fitness, que é a aula de Jump, que é a aula na cama elástica, e a aula de Spinning, que é a aula no Bike Indoor. Vamos conferir comigo? A primeira modalidade que nós vamos conhecer é o Jump. E quem vai estar contando um pouquinho pra gente como funciona é a Roberta Ramalho. O Jump é uma atividade aeróbica, ajuda a perder peso, emagrecer. Serve também como uma drenagem linfática, auxiliando na diminuição da celulite, percentual de gordura, ajuda também na coordenação motora. E também, pra pessoas que gostam de atividade física, mas não quer aquela coisa da musculação, aquela coisa chata, parada, é uma aula divertida, bem animada, e você emagrece brincando. Agora tem algumas contraindicações. Por exemplo, mulheres grávidas não é aconselhável, pessoas que têm labiritite, e também estabilidade ligamentar, na patela, no tornozelo. A gente não recomenda essa atividade pra esse tipo de pessoas, entendeu? Desde quando não tenha nenhum problema de saúde grave, hipertenso, ou labirintite, pode vir. A gente tem alunas de 70 anos, 68 anos, que elas fazem bem tranquilo no ritmo delas, entendeu? E ajuda bastante. Vocês que estão afim de entrar na academia, perder peso, ficar em forma, pode vir. Vem pra Body Club fazer Jump comigo, 7h30, toda segunda e quarta-feira. Vem! E aí, gostaram? Se vocês quiserem conferir melhor, aqui na Body Club Fitness nós temos a aula de Jump, às 7h30 da noite, segundas e quartas-feiras. E agora, trocando o chip, vamos falar da segunda modalidade, que é a aula de Bike Indoor. E eu chamei o William pra estar contando um pouquinho pra vocês sobre a aula. A atividade física, ela é o melhor remédio pro corpo humano, porque ela é barata, trabalha o corpo e ao mesmo tempo trabalha o prazer. Vou liberar a endorfina, que também é o hormônio do prazer. Então, dentro da atividade física, nós temos a Spin, a Bike Indoor, que é uma atividade cardiorrespiratória, que ela tem como princípio queima calórica e trabalha a aptidão física, trabalhando o músculo esquelético, que é o coração, evitando as doenças coronarianas, pessoas que são cardiopatas, hipertensas, trabalhar dentro do nível que o professor vai instruí-lo nas aulas. E é uma atividade muito motivante, porque além de você estar queimando caloria, você estar se divertindo ao mesmo tempo, por ter a musicalidade, por ter a espontaneidade da galera, essa explosão de energia. Ufa! Essa aí tem que ter disposição, não é verdade? E se você quiser conferir melhor essas aulas de Bike Indoor, também conhecida como Spin, vem para a Body Club Fitness. Nós temos vários horários no quadro de aulas, e você vem para cá, faz a aula experimental e dá uma conferida. Eu estou aqui agora com o Thiago Costa, da Academia Body Club, que vai estar fazendo um convite para vocês, e contando um pouquinho dessa semana de super eventos imperdíveis para vocês. Essa semana a Body Club está repleta de atividade, né? Essa semana, começando dia 25, a gente tem o baile da Body Club lá no Lehmann. Lehmann é uma das casas mais tops lá da passagem, onde acontecem os bailes da Body Club. E nessa sexta-feira vai ter a presença ilustre de Marcelo Chocolate. É uma celebridade aí da dança dos famosos, então vai lá, está fazendo essa presença com a gente. É um ambiente super familiar, super bacana. E sábado também vai ter o workshop com Marcelo Chocolate, a partir das 2 horas da tarde. E domingão, para não ficar de fora, vai ter a trilha Body Club, que essa edição vai ser em Búzios, tá? Saída 8h30 da manhã, na Praça Santos Dumont, em Búzios. Música 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 E se você quiser saber mais sobre esses eventos e os outros eventos da Agenda Body Club, dá uma passadinha aqui na academia, na rua Raul Veiga, 65, ou então dá uma ligadinha para o nosso número que vai estar aqui embaixo, ou então entre nas nossas redes sociais. Olá, meus amigos da Ricos TV. Para quem não me conhece, eu sou a Renata Cristiane do portal RC24H. E eu estou aqui para avisar a vocês que eu e a Ricos TV estaremos juntos com o programa RC24H aqui no Canal 6. De segunda a sexta-feira, de 10h15 da manhã até as 11h15, a gente se fala. Eu, você e a Ricos TV contando todas as novidades. Aguarde! Praças, ruas e avenidas, monumentos e a história desses lugares que nós queremos desvendar com você. Olá, eu sou Fabiano Marçal e quero convidar você a conhecer um pouco mais das nossas raízes, da nossa cultura e da nossa gente. Vem passear pela história comigo aqui, na Ricos TV. Ricos TV. A melhor programação pra você. Então, o programa Na Medida está quase encerrando. O programa falou hoje sobre esse processo de emagrecimento, alimentação saudável, os produtos industrializados, como a gente faz na correria do dia a dia, a atividade física pra emagrecimento. E antes de encerrar, eu tenho um convite pra fazer pra você. Tá vendo esse e-mail aqui? Você agora vai escrever pra Ricos TV contando a sua história e o que você faria, o que você seria capaz de fazer pra realmente estar mudando seus hábitos, mudando de vida completamente e estar emagrecendo de verdade. Porque nós temos uma grande novidade. Em breve, a Ricos TV e o programa Na Medida vai lançar o primeiro reality show de perda de peso da nossa região, transmitido daqui do programa Na Medida pra vocês. Durante os próximos programas, eu vou estar explicando melhor como vai ser essa grande novidade aqui no programa Na Medida pra vocês. E vocês já sabem, né? Semana que vem, segunda-feira às 11h15, eu tenho um encontro marcado com você. E pra encerrar o nosso programa, vem dançar comigo? Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrasar, ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrasar, ela fica maluca Bota a mão no joelho E vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda É o bonde do Teitei Ela não precisa de play Porque já vivi no automático Pensar que eu não sei Mas sou um tanto problemático Bem que eu avisei Essa cintura de elástico merece replay E eu acho isso fantástico Eu já disse que amei Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrasar, ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrasar, ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrasar, ela fica maluca Bota a mão no joelho E vai tremendo a bunda É o bonde do Teitei Ela não precisa de play Porque já vivi no automático Pensar que eu não sei Mas sou um tanto problemático Bem que eu avisei Essa cintura de elástico merece replay E eu acho isso fantástico Eu já disse que amei Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrasar, ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrasar, ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrasar, ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrasar, ela fica maluca Bota a mão no joelho E vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda